Se eu amo a mensagem da luz É você, eu a vou tocar Preparei, eu também, minha luz É dorum, a dorum, a dorum, a dorar O de cruz, o semestim, dela o dia fugiu Com o enverma de vergonha e dor Mas correi por essa cruz Porque nela, Jesus, deu a vida Por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou tocar É morrer, eu também, minha luz É dorum, a dorum, a dorum, a dorar Vence a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário, milhante, paixão Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela, Jesus, me salvou Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou tocar É morrer, eu a vou tocar Nossa cruz Nossa cruz padeceu E por mim, já morreu Meu Jesus, para dar-me o perdão Eu me alegro Eu me alegro na cruz Eu morrer, eu a vou tocar Eu morrer, eu a vou tocar Levarei, eu também, minha cruz É dorum, a dorum, a dorum, a dorum Eu morrer, eu a vou tocar Eu aqui, com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar Me convê-me no lar Uma parte da glória e de Deus Se eu amo a mensagem da cruz É porque meu amor vou cantar Se eu me preparei, eu também vi a cruz É porque meu amor vou cantar